Aedes aegypti. Introdução aos aspectos científicos do vetor. Módulo 1. O Aedes e sua história. O termo Aedes aegypti vem do grego odioso, desagradável, e do latim, do Egito. O mosquito transmissor da dengue é originário do Egito, na África, e vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século XVI, por meio de navios que traficavam escravos. Ele foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, mas seu nome definitivo, Aedes aegypti, só seria estabelecido em 1818. No Brasil, os primeiros relatos de dengue datam o final do século XIX, em Curitiba, no Paraná, e do início do século XX, em Niterói, no Rio de Janeiro. No início do século XX, o mosquito gera um problema, mas não por conta da dengue. Na época, a principal preocupação era a transmissão da febre amarela urbana. Em 1955, o Brasil erradicou o Aedes aegypti como resultado de medidas para controle da doença. Mas no final da década de 1960, foi verificado que o vetor estava presente novamente em território nacional. Hoje, o mosquito é encontrado em todos os estados brasileiros. Acesse o nosso site www.aedes aegypti.com